Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a analista da Embrapa, Marisa Prado. Obrigada pela presença, Marisa. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos conversar sobre a evolução da agricultura mundial. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Em menos de 40 anos, o Brasil passou de importador para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Até chegar a esse patamar, a agricultura passou por muitas fases, tendo como protagonista o cerrado brasileiro. Agora o momento é de olhar para o futuro e enfrentar os novos desafios. Marisa, então, de você, juntamente com outros pesquisadores da Embrapa, elaboraram um trabalho que teve foco na evolução da agricultura. Isso tudo com base em um método. Como é que foi realizado esse trabalho? Bom, eu vou começar te explicando como foi realizado esse trabalho. Falando do contexto e do problema que norteia um método. Nós temos hoje uma grande questão, que é a necessidade de um reposicionamento do setor agrícola frente à nova ordem de demanda global por produtos agropecuários. Nesse contexto, desse problema, nós temos uma pergunta prioritária para nós, é como fica o Brasil. Quais são as expectativas para o Brasil se manter como celeiro do mundo, gigante, tropical, produtor de alimentos? Então, nós temos essa questão. Nós sabemos, como você acabou de colocar, o Brasil é protagonista hoje na produção de grãos, e 60% disso acontece na região do Cerrado, na agricultura, com foco na nossa agricultura tropical, bastante expressiva, principalmente o que tirou o Brasil da condição de importador para exportador de alimentos. A demanda surgiu de uma iniciativa integrada entre a Associação de Produtores de Algodão do Mato Grosso e a Associação de Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso e Embrapa, preocupados prioritariamente com as ameaças fitossanitárias que podem comprometer esse fluxo de produção de grãos. Por que prioridade nas ameaças fitossanitárias? Porque essa é uma questão que afeta diretamente a matéria-prima, a produção primária, a planta. Uma vez que você tem o comprometimento com isso, você afeta o bolso do consumidor, seja no seu custo de produção quanto na sua margem de rendimento. E em algumas dessas ameaças, nem sempre nós temos 100% de eficácia na solução e enfrentamento delas. Então, essas três instituições tiveram a iniciativa para um esforço no sentido de identificar quais são as principais ameaças fitossanitárias que ameaçam o setor e propor soluções para o enfrentamento. Por isso, então, essa necessidade de levantar a problemática da agricultura mundial? A necessidade de levantar do ponto de vista mundial é obter uma visão global, um cenário global. Porque nesse contexto a gente consegue posicionar o Brasil. E a questão do método, qual foi o método utilizado para fazer esse trabalho? Como essa foi uma demanda no âmbito dessa pergunta e no âmbito desse esforço integrado que eu acabei de citar, nós pensamos o seguinte, essa demanda veio para a Embrapa, nós somos uma empresa de pesquisa, então nós vamos olhar essa evolução da agricultura mundial com base no enfrentamento científico. E foi aí dessa ideia que nasceu o método, que foi baseado em olhar os 25 trabalhos mais citados por década, com base em três palavras-chave consideradas pelos autores e também com base na literatura, como os principais elementos do setor agropecuário, que é tecnologia, uso da terra e produção. Então com base nessas três palavras-chave foram identificados os 25 trabalhos científicos mais citados, ou seja, de maior impacto da década de 70 até a atualidade. Sim, e foi utilizado alguma base de dados para isso? Foi utilizada a base de dados Web of Science, que é uma base bastante robusta e abrangente, e abrange periódicos os mais expressivos e variados do meio científico. E quanto tempo levou esse trabalho todo, Marisa? Aproximadamente oito meses. Oito meses. Então durante oito meses deu para fazer toda essa análise a partir desses artigos que foram buscados dentro dessa base de dados? Sim, foi desenvolvido no âmbito do método uma ficha analítica, essa ficha analítica ela foi focada inicialmente nas três palavras-chave, que é o uso da terra, produção e tecnologia. Essa ficha também tinha palavras que nós consideramos termos transversais e termos de transição. Transversais são termos que foram identificados na amostra de 25 artigos, né, para cada década, mas que não necessariamente estavam correlatos ao uso da terra, tecnologia e produção. Então nós nomeamos como termos transversais. E termos de transição, são termos correntes, mas mais para o final da década, já que sinalizavam o que viria na década seguinte. Da mesma forma, utilizando essa ficha, tinha um campo que nós chamamos de principais tópicos. Então nós identificamos na amostra de trabalho as principais perguntas de pesquisa, os principais problemas que os trabalhos estavam abordando. E para concluir essa ficha analítica por década, nós também fizemos uma busca na literatura dos principais eventos que marcaram a década. Do ponto de vista ambiental, político, criação de leis, enfim, que poderiam de alguma forma influenciar do ponto de vista a evolução agrícola daquela década. Então essa ficha analítica, né, que nós chamamos no trabalho de quadros analíticos, eles foram aplicados a cada década e com base nesses quadros, é que nós tivemos todo o material para dar sequência na análise por década. Então o interessante é que além da expertise de cada profissional, foi utilizado esse método para fazer essas análises. Sim. Essa pergunta sua é muito interessante, porque esse trabalho, ele sim, ele contou, nós somos quatro autores, né, contou com as nossas expertise, mas principalmente as respostas que nós obtivemos desse trabalho, elas são muito mais apoiadas no método de análise, né, no método analítico que foi empregado na amostra de trabalhos. Então aquela amostra selecionada, ela contou para nós, ela representou para nós, de acordo com o método, esses elementos relativos a cada década e nos mostraram essa evolução. Então vamos começar pela primeira década, você falou a década de 70 ou é a década de 60? Nós começamos por 1960. 60. Então o que foi observado, né, nesse período, nos artigos que foram analisados? A década de 60, uma pergunta que traduz essa década, que nós no trabalho denominamos de década da modernização da produção, uma pergunta poderia ser como promover o aumento da produção, né, O foco dessa década era totalmente em eficiência produtiva. E isso foi alcançado aliando as novas tecnologias desenvolvidas para aumento de produção e produtividade, né, com destaque para as variedades de alto rendimento, o uso de máquinas, né, tratores, o uso de defensivos, de fertilizantes e de sistemas de irrigação, né. Tudo isso potencializou aumentar a produção e produtividade, aliado também a uma intensa conversão de uso da terra. Foi o momento em que a agricultura de fato se modernizou? Foi o momento em que a agricultura se modernizou. E quais foram os principais desafios, né, dessa época? Os principais desafios dessa época, a preocupação era como lidar com a influência do clima, né, na questão do rendimento das culturas, né, e na seleção dos sistemas de produção, como também como lidar com a conversão desordenada de terra que começou a acontecer nesse período. A Embrapa, na verdade, ela foi criada na década seguinte, né, que já entramos na década, então, de 1972, e a Embrapa, ela foi ativa na geração de tecnologias, né, para desenvolvimento da agricultura, principalmente com foco no Brasil, na região do Cerrado, na agricultura tropical. O momento em que a Embrapa aparece é na década de 70, né? Na década de 70, é. Então, o que foi que se destacou nesse período? Na década de 70, é o que que acontece? Após o impulso tecnológico que você tem na década de 1960, a preocupação seguinte, a pergunta que marca essa década é como sustentar o crescimento da produção, né? Se na década anterior o nosso foco era buscar eficiência produtiva com a introdução de tecnologias, né, na década seguinte é como que agora eu sustento o crescimento dessa produção, né? Então, eu tive uma rápida mudança tecnológica e a mudança a isso é um rápido crescimento da produção. É o que marcou a década de 70 do ponto de vista da produção. Então, esses foram os efeitos, os principais efeitos na década de 70, decorrente dessa modernização da agricultura? Em termos de produção, sim, né? Em termos de tecnologia, se na década anterior o foco era desenvolver tecnologias para aumento de produção e produtividade como as que eu já citei, na década de 70 a gente também tem, principalmente pela participação da Embrapa, os estudos em fertilidade do solo, né? E os estudos focando melhoramento genético de plantas e animais. Então, somado às tecnologias do período anterior, isso tudo impulsiona o crescimento, o rápido crescimento da agricultura. Em termos de uso da terra, na década de 1970, nós já falamos de conflito. Uma palavra constante, quando a gente remete ao uso da terra, a gente já começa a falar do conflito de uso da terra, né? Principalmente, e focando também muito na questão da disponibilidade e qualidade de recursos naturais, mas com foco, obviamente, na disponibilidade para sustentar esse crescimento da produção. Ok, Marisa, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a analista da Embrapa, Marisa Prado, sobre a evolução da agricultura brasileira. Marisa, então entramos agora na década de 80, né? Onde a preocupação começa a ser nos efeitos que o uso intensivo da terra começam a causar. Como é que se deu, então, esse período? Bom, a década de 80, a nossa pergunta que traduz essa década é quais são os efeitos do crescimento da produção. Porque nós passamos por uma década de 1960, que foi a da modernização. 1970 do crescimento, já fechamos 70 preocupados com os conflitos relativos ao uso da terra, né? E entramos na década de 80 bem com esse foco, com essa preocupação de como, do ponto de vista da produção, organizar a nova configuração de produção, né? Do ponto de vista de tecnologia, já preocupados com desenvolvimento de tecnologias de base ecológica, né? Já pensando, de alguma forma, em como lidar com esses conflitos que surgiram das duas décadas anteriores. Então, é uma década na qual o foco dela foi lidar com os conflitos advindos da modernização e do crescimento da produção. E com a organização e entendimento dessa nova configuração. Então, a gente pode dizer que tem início aí, nesse período, a preocupação com os recursos naturais, né? Sim, com os efeitos, né? Da modernização e do crescimento, que desencadeiam os conflitos e surgem aí as primeiras respostas. E quais foram, então, os avanços, né? Desse período. Nesse período aí, em termos de tecnologia, começa o desenvolvimento de tecnologias conservacionistas, os agroecossistemas, né? Práticas de base ecológica. Já buscando esse enfrentamento com outro enfoque. E na década de 90, Marisa, então, qual o principal foco desse período? Na década de 90, é uma década que nós chamamos de década das mudanças globais, né? Que a gente começa a querer olhar tudo isso que a gente vem desenvolvendo, 60, 70, 80, sob uma perspectiva global, né? Do ponto de vista da produção, o direcionamento era a intensificação da produção, já buscando não expandir mais a área de produção. Do ponto de vista de tecnologias, tecnologias seguindo a lógica da década anterior, buscando tecnologias voltadas para boas práticas, né? Tanto tecnologias de produção sustentável, como também tecnologias já para recuperação dos recursos naturais. E do ponto de vista de uso da terra, muitos esforços de pesquisa com essa visão global e integrada de análise. É uma década que a gente começa todo um enfoque multidisciplinar, um enfoque sistêmico de análise, buscando compreender melhor o todo, né? E posicionar os pequenos, os problemas já em escala local, regional, global, para entender isso melhor e de forma mais integrada. Começam os modelos climáticos globais, os modelos ecossistêmicos globais. Então é uma década que já se preocupa mais com esse viés ambiental, um pouco mais focado já em sustentabilidade, em uma visão integrada e multidisciplinar. Foi uma década também dos grandes eventos, vamos colocar assim, né? O exemplo da Rio 92. Exatamente. É uma década marcada por essa preocupação, né? É uma década na qual a gente repensa o que está acontecendo. O meu quadro, então, eu preciso repensar como seguir daqui para frente. Então, 90 é uma década bem interessante, porque ela pensa todo esse cenário de produção, né? Já com foco ambiental e também com uma visão multidisciplinar e integrada de análise. E aparecem também nessa década soluções, tecnologias voltadas com esse viés mais ambiental? Sim, também é uma década bastante focada no desenvolvimento de tecnologias, tanto para práticas sustentáveis, como também para recuperação de áreas que já foram degradadas, recuperação de recursos naturais. Com muito foco também nessa questão de estudos integrados, modelos, né? Para se entender melhor o clima, os ecossistemas. A partir do ano 2000, né? O que que marca? O ano 2000, nós chamamos a década da sustentabilidade, né? Feito esse balanço em termos de esforços científicos, a amostra avaliada para essa década ficou claro para nós que foi um período em que foi feito um balanço. Tanto nos estudos focando em produção, quanto nos estudos focando em tecnologia, quanto em uso da terra, foi um período de balanço. Que convergiu com o grande desafio de promover a sustentabilidade agrícola. Então, a década seguinte, que é a década de 2000, é a década que nós chamamos década da sustentabilidade. Por isso, né? Como produzir de forma sustentável, né? Como equilibrar os componentes da produção, ambiente, população e promover um caminho para o setor agropecuário alinhado com as metas, com os objetivos da sustentabilidade. Enfim, chegamos à década de 2010. Alguma classificação para esse período? A década de 2010, ela foi para nós, no âmbito do trabalho, um desafio. Porque foi interessante, se nós pegarmos a década de 60, 70, 80, são décadas que, do ponto de vista da análise dos esforços científicos, bem disciplinares, né? Disciplinas mais específicas, bem focadas. Quando a gente vai para a década de 90 e 2000, a gente já tem todo o enfoque multidisciplinar. Quando a gente chegou na década de 2010, o que nós percebemos? Além do caráter multidisciplinar, nós percebemos um enfoque multifocal. Ela é uma década multifocal. Nós chegamos até no âmbito do trabalho comentar, não basta mais ser só sustentável, né? Essa palavrinha sustentabilidade, que ela faz parte desse tripé que sustenta o setor agropecuário, que é produção, competitividade, até ali a década de 2000, sustentabilidade, ela sai do terceiro degrau dessa escadinha, né? Onde ela era um fim, ser sustentável. E ela ganha um viés de elemento de meio, né? Ela vem, então a gente poderia reconfigurar essa escada e colocar produção, sustentabilidade e depois a competitividade, né? Então hoje, para eu conseguir ser competitivo, antes disso, eu tenho que conseguir atender os objetivos de ser sustentável. Então ela passa a ser mais uma atividade e meio e ela ganha um enfoque, um peso diferenciado, né? E além do nosso caráter multidisciplinar, a gente hoje percebeu, na amostra de trabalhos de 2010, é um aspecto multifocal. E todo esse material, Marisa, ele foi reunido, ele resultou num artigo, né? Que foi publicado nessa publicação. Exatamente. Nesse livro. E esse livro ali já está disponível? Como é que as pessoas têm acesso? Esse livro, eu acredito que ele vai ser disponibilizado online. Na contracapa tem um endereço para contato de e-mail e telefone. As pessoas interessadas podem estar entrando em contato para obter acesso. E eu acho que também, em breve, uma versão virtual deve ser disponibilizada online. E além desse artigo, tem outros vários artigos com enfoque no Cerrado. Sim. Esse livro, ele fala dos desafios do Cerrado, né? Focando mais especificamente nas ameaças fitossanitárias, que conforme eu mencionei no início da nossa conversa, são umas ameaças prioritárias, porque elas interferem diretamente no bolso do produtor e nessa questão de interferir diretamente no produto primário, né? Mas o livro, ele é muito interessante, ele é estruturado em oito capítulos. O primeiro capítulo foi esse convite feito à Embrapa, no qual nós fizemos esse trabalho, né? Dando um panorama da agricultura mundial em termos de fragilidades, avanços e novos desafios. E os demais capítulos do livro tem quatro capítulos, falando sobre as principais ameaças fitossanitárias identificadas e propondo soluções. Um capítulo falando da proposição de uma plataforma multi-institucional de pesquisa. Um capítulo apontando para enfrentamentos no âmbito de soluções relacionadas à biotecnologia. E um último capítulo falando de uma agenda sustentável para a agricultura no cerrado. Então, assim, foi bem interessante porque, na verdade, o capítulo um, que é um capítulo mais panorâmico, né? Que fala da agricultura mundial, ele está bem alinhado com o capítulo dois, que fala de uma agenda multi-institucional de pesquisa, né? Convergindo para como foi o fechamento do capítulo um, com enfoque de integração para solucionar problemas e o capítulo final também fala de uma agenda para sustentabilidade. Marisa, então, diante do que foi analisado, né? Qual que é o papel da pesquisa agropecuária para o enfrentamento desses novos desafios? No âmbito da pesquisa, eu acredito que seja realmente ter essa visão geral, né? Do setor hoje, como ele está, esse diagnóstico, eu acho que ele pode colaborar bastante no sentido da pesquisa se reenquadrar, né? Onde eu estou, para onde vou, né? E a pesquisa também se aproximar um pouco mais da iniciativa público-privada, se aproximar um pouco mais do mercado. Eu acho que esse é o caminho. E podemos dizer, então, que os desafios que temos pela frente são bem mais complexos que nós tínhamos nas décadas anteriores? Com certeza. Antes, nós falávamos, assim, grandes desafios, né? Que eles eram maiores. Eu acho que hoje, além de grandes desafios, nós temos desafios mais complexos, né? O próprio enfoque multifocal, multidisciplinar nos aponta isso. As mudanças cada vez mais rápidas, né? E a necessidade de um enfrentamento integrado. Ok, Marisa, então, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí